Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei, vai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Que eu sou teu Que eu sou teu Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Obrigado.